e quando tem um terminal agora vou conectar aqui e olha só esse aqui é o chiado vou pôr aqui no bluetooth passou aqui olha só e aqui tá no bluetooth olha só a interferência chiado ó fica essa interferência aí e esse chiado agora vou mostrar para vocês como fazer para acabar com isso aqui ou pelo menos diminuir 99% com um único componente então vamos lá bom então pessoal esse aqui é o componente que eu falei para vocês vai tirar todo aquele ruído da plaquinha decoder quando você utiliza a mesma alimentação tanto para a plaquinha aqui decoder né a gente fez do tu e a plaquinha não ficava tá é o b 1212 s de um bote esse aqui é um isolador tá com isolador e você vai ligar ele na alimentação na plaquinha decoder olha só vou explicar para vocês aqui ele tem quatro pinos esse primeiro pino é a entrada negativa da entrada da alimentação gmd aqui a entrada positivos 12 volts esse aqui é a saída o três pino três a saída negativa e o pino quatro é a saída positiva então como é que você vai fazer para ligar utilizando esse componente você vê aqui que tem a plaquinha decoder tá olha só alimentação positivo negativo tá vindo para ela a mesma alimentação que tá indo para a plaquinha amplificada você vai pegar aqui né você vai tirar da área da alimentação da placa decoder então vamos lá primeiro pneu negativo olha só eu tô trazendo alimentação ao invés de ir direto para a placa tô trazendo para cá o isolador negativo pino pino dois positivo positivo ok e agora agora você vai pegar e o pino três e quatro então a saída né alimentação pino três é o negativo olha só o negativo vai aqui e agora sim você vai levar para a plaquinha MP3 e o pino quatro que é alimentação positiva aí você leva para a plaquinha também e olha só utilizando a mesma alimentação e agora eu vou ligar aqui vocês vão ver que o esse ruído vai sumir e eu só vou ligar aqui alimentação olha só 12 volts e olha aí ligou os duas um pouquinho na função do por deixa entrar olha aí e olha só a diferença olha só e deixa eu pôr um áudio aqui para ver se vai e vai dar certo e aí 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 e aí